Será que um UFO afundou o submarino israelense? Solta a vinheta! Já se inscreveu, deixou o like? Não deixe de dar o like que só assim o YouTube recomenda meus vídeos para mais pessoas. Se inscreveu e deixou o like, vamos para o vídeo! Em 1965, Israel fez a compra de três submarinos da classe T, da marinha inglesa, que era o Totem, o Truchéan e o Torpan. E o caso que irei relatar foi sobre o Totem. Ele foi incorporado à marinha de Israel em 10 de novembro de 1967, com o novo nome de INS Dakar. E ficou sob o comando do então comandante Iakov Ha-Anan. Depois de todas as atualizações, ele saiu do estaleiro e foi para a Escócia, onde iria fazer os testes de mar e imersão, para poder ser entregue à marinha israelense. Sendo aprovado em todos os testes, foi para Port Malfe, na Inglaterra, e em seguida partindo para Israel em 9 de janeiro de 1968. Assim que deixou a Inglaterra, ele entrou no Estreito de Gibraltar e passou a navegar submerso usando snorkel para captar o oxigênio que as máquinas utilizam e a tripulação. Por conta desse procedimento, ele não fica muito fundo, indo um pouco abaixo da superfície. No mar do Mediterrâneo, ele passou a sua posição pelo rádio ao Centro de Submarinos em Israel, na cidade de Haifa. Sua chegada estava prevista para o dia 2 de fevereiro, mas por conta do bom tempo e velocidade, iria chegar um dia antes. Só que as autoridades falaram para diminuir a velocidade, pois toda a cerimônia estava marcada para sexta-feira, dia 2 de fevereiro, e não podia ser alterada. A comunicação com a tripulação foi mantida até 24 de janeiro. Eles já tinham passado a ilha de Creta e depois disso não se teve mais contato com o submarino e o seu capitão. Dois dias depois, as autoridades comunicaram o fato de que haviam perdido contato com o submarino. Durante cinco anos fizeram buscas ao submarino, mas não chegaram a nenhum resultado. Só depois de 31 anos, o submarino foi encontrado, em 1999, com uma pesquisa conjunta de Israel-Estados Unidos, e um submersível o encontrou a quase 3 mil metros de profundidade. Mas é agora que começa o mistério em torno desse acidente. Aparentemente, o submarino não sofreu nenhum colapso estrutural causado por torpedo ou explosão interna. Ele estava em condições normais, aparentemente. Houve até um boato de que os russos foram responsáveis pelo afundamento, o que realmente não aconteceu. Alguma coisa desconhecida causou a quebra de todo equipamento. Um relatório liberado ao público em 1995 disse que ele não foi atacado e a causa da inundação foi uma falha misteriosa de todo equipamento. Tudo bem, mas é complicado não ter feito nenhum tipo de solicitação de socorro ou aviso pelo rádio que algo estava errado. É muito estranho isso. O Ministério da Defesa, Mosh Dayan, disse Não sabemos de nada além de que, em algum momento, o contato foi quebrado e não ouvimos nada desde então. Um fato interessante ocorreu antes do submarino sumir. Um brilho misterioso foi visto por pescadores ingleses na mesma região em que o submarino iria passar. Uma traineira de pesca registrou um objeto luminoso redondo com um tamanho de 22 metros. Ele flutuou próximo à superfície e depois foi para o fundo do mar Mediterrâneo, no local em que o submarino iria cruzar. O pessoal da traineira só conseguia então o contato com o sonar utilizado para pesca, que ainda identificava o objeto. Um outro fato interessante é que não foi encontrado nenhum resto de mortais da tripulação quando localizaram o submarino e resgataram a parte dele, deixando ainda mais estranho esse mistério. Em 1997, um ex-capitão da marinha israelense, Michael Eldar, afirmava em seu livro que a marinha nunca se interessou realmente em localizar o submarino, pois ela sabia o que tinha acontecido com ele. Esse relato aumenta ainda mais o mistério sobre esse caso. A causa exata do acidente ainda é desconhecida. Nenhum chamado de emergência foi feito antes do afundamento. A boia de emergência dele só foi encontrada um ano após o naufrágio por um pescador. De qualquer forma, é muita coincidência aparecer um osne exatamente no local em que o submarino iria passar. E você, o que acha? Deixe seu comentário e se inscreva no canal. Se gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva, deixe o like e ative o sininho. E eu mais uma vez agradeço e valeu!